Estamos na sede da Pongas, junto com os projetos de P&D aprovados com o tema fundamental de resiliência climática para criar um módulo de sistema de suporte e decisão para toda a operação, expansão de rede, planejamento comercial, trabalhando junto com os dados climáticos para ter uma previsão e um planejamento cada vez mais assertivo. A gente resolveu fazer esse evento para celebrar uma jornada que foi longuíssima, um processo muito rico, muito colaborativo, 421 ideias entraram no nosso funil de inovação. Essas ideias vieram tanto de colaboradores da Pongas, quanto de pessoas do setor, empresas, startups, universidades e centros de pesquisa. É muito difícil escolher os 16 projetos que foram. E esse projeto traz para Climatempo grandes oportunidades. Primeiro porque é a primeira vez que a gente vai desenvolver um projeto específico para uma empresa de utilities na área de gás, entender como o mercado de gás é impactado diretamente pelas condições meteorológicas de curto, médio e longo prazo. Então, trazer tudo isso e contextualizar tudo isso dentro dos desafios de uma empresa do setor de gás é uma grande oportunidade. O projeto muito bem recebido, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que a gente viu lá, apareceu no formulário a proposta, ele nunca teve dúvidas de que ele tinha relevância para a empresa. Nunca. E hoje, que a gente apresentou o projeto de novo para uma outra parte da diretoria, a gente conseguiu ver a relevância e o impacto que o projeto vai ter, para a gente conseguir entender como é que o tempo e a meteorologia impactam na nossa operação e na nossa eficiência de negócio. Tchau. 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 Tchau.